Solis, perdeu biribas, não vai poder usar o seu gadget na fase de preparação, alcance e duração reduzidos, e só vai poder usar o seu gadget quando ele estiver 100% carregado. Finri, perdeu arames, menos Fnats e estes não mais blindados, e menos ativações, apesar de ter sempre 2 a partir de agora. Bom pessoal, a parada é a seguinte, a Ubisoft pegou pesado com esses operadores? Ou vocês acham que tá valendo isso aí? Salve rapaziada Henrique novamente, e é o seguinte pessoal, com essa nova temporada podemos conhecer as tais mudanças de balanceamento da Ubisoft, os retrabalhos na verdade envolvendo Finri e Solis, e parece que sei lá, 80, 90% da comunidade segue o mesmo caminho e o mesmo raciocínio, dizendo que não só eles pegaram pesado com esses operadores, como ficaram inúteis e coisa e tal. O que importa aqui na verdade para o nosso debate, é o primeiro argumento, porque precisamos e vamos falar muito ainda sobre isso durante essa semana, começando nesse vídeo, para além do meu vídeo de primeiras impressões que eu postei ontem, lá eu fiz um resumo melhor, e quem tá por fora tá pessoal, por favor considere assistir, porque é importante para entender esse vídeo e o contexto como um todo, tá bom? Aqui a gente vai partir direto para brincadeira, direto para discussão. Mas beleza galera, vamos lá, sendo direto com vocês, a minha opinião pessoal, eu acho que sim, com a Solis eles pegaram bem pesado, tá? E eu até vi algumas pessoas comentando com muita elegância até, muita educação, até contrariando toda a massa, dizendo que foram nerfs necessários, e legal né mano, porque para defender nerf é realmente uma tarefa bem complicada nesse game, e o pessoal eles representaram bem esse outro lado da moeda também, inclusive mano, se você acha que tá ok, o que é um nerf justo, o que são nerfs justos, comenta tá? Fique à vontade, porque esse espaço aqui é para conversar e debater numa boa mesmo, tranquilão pessoal? Mas assim, eu achei cara, que eles passaram um pouco do ponto com a Solis, tá? Vamos lá, olha, com o lance dela não usar mais o seu gadget na fase de preparação, assim, isso aqui era super esperado mesmo né? Eu já tinha chutado no canal, e muita gente também deu como quase certo, era um consenso como, sei lá, de toda a comunidade que isso tava pra acontecer, então tava bem que na cara mesmo, a Solis ela realmente era um problema, é na verdade um problema, na fase de preparação, porque mudava completamente a forma com que o time vai atacar, os atacantes naturalmente, e também por onde vão atacar, a Solis realmente quebra totalmente essa dinâmica. Fora que ela esconde play da defesa, porque caça todos os drones de forma super efetiva logo no começo. Então, quanto a isso, eu achei que ok, já era algo esperado, então até achei ok terem removido. Agora, dois pontos que são os principais ao meu ver, mano, a duração de 10 segundos, mais o lance de você só poder utilizar o seu gadget quando ele estiver 100% carregado, eu acho que nesses dois pontos, aqui eu acho que eles pesaram um pouco sim a tomada de decisão, sabe? Porque, assim, a gente tá falando de algo que, claro, ainda não tem tanta experiência assim com essa, entre aspas, nova Solis, eu ainda vou pegar pra jogar com vocês o TTS e tal, em live, tudo certinho, mas mesmo sem essa experiência toda, e necessária ao meu ver pra ter uma opinião mais assertiva, cara, tá papo de você ligar o negócio, correr, tentar pegar uma Intel ali mais ou menos, e já já você vai ter que desligar ou descarrega sozinho, e aí tu tem que esperar tudo de novo. Ok, são aproximadamente 10 segundos pra carregar, mas isso atrasa muito, atrasa muito mesmo. Essa foi a minha experiência só testando o negócio, como eu falei ontem pra vocês. Como esse aqui também não é um vídeo de análise de patch note ainda, esse pode também ser o intuito dos caras, né? Você tem um uso ali bem reduzido. É o que a gente vai analisar daqui uns dias, mas opinião pessoal mesmo, eu acho que esses dois pontos não eram tão necessários pra essa operadora não, viu? Considerando que o maior problema dela, na minha visão, era justamente a fase de preparação, e a covardia, se você quiser chamar dessa forma, dela caçar os drones da forma que ela quiser pelo mapa, né? Questão de terem reduzido o alcance, de aproximadamente 15 metros pra 12 metros, cara, show de bola, eu aceitaria, eu aceito isso tranquilo. Eu dificilmente sou a favor de nerfar alguma coisa, porque eu sempre acredito que bufar, bufar e bufar tende a ser uma opção mais interessante. Mas eu entendo também que a operadora tava quebrada em alguns aspectos, muito forte em alguns aspectos. E, ok, reduzir o alcance, ao meu ver. Ok também ela ser impossibilitada de usar o seu gadget na fase de preparação. Essa, na verdade, eu faria de qualquer forma pra ser justo com o ataque como um todo. E assim, sobre perder biribas, beleza, cara, discutível, até porque ela tem uma baita shot em mãos. Fora que o trabalho de varal por baixo é moleza, né? Essa até dá uma discussão ali, mas não vejo tantos problemas como os dois citados. Porque se é pra você nerfar ela de alguma forma, você retrabalhá-la de algum jeito, eu acho que não precisava mesmo dessa duração de 10 segundos do gadget e o limite do seu uso quando não estiver 100% carregado. Isso aqui também é um pouco de primeiras impressões com vocês, tá? E assim, pessoal, eu tô, claro, reforçando a minha opinião, comentando aqui com vocês. Só que, apesar da minha opinião, toda opinião aqui também é bem-vinda, tá? Claro, desde o momento que o fulano não cria uma guerra nos comentários. Até porque, mano, eu tenho alguns amigos que discordam do meu ponto de vista e tá show de bola. Isso aqui é apenas uma opinião sobre um bagulho no joguinho, tá? Eu também não vou decretar que a operadora ficou um lixo, que ficou inútil, apesar de ter achado esses pontos de bem complicados pra ela, porque isso aqui eu faço com cautela mesmo, porque eu gosto de esperar e jogar com os operadores efetivamente, pra formar uma opinião mesmo. Fora que todo mundo sabe que ela vai cair com isso, ela vai cair alguns degraus. Então, é algo que vamos abordar no vídeo de projeções naturalmente, né? Então, se vocês acham que ela ficou inútil e coisa e tal, se vocês acham que ela ficou equilibrada, balanceada nesse momento, cara, show de bola, GG, a barra de comentários tá aí pra isso mesmo, beleza? Eu quero ver as razões do Ubisoft, do porquê de fazer tantas mudanças e com tanta veemência, né? E ainda com mais por vir, lembrando que essa foi a primeira parte, tá? Então, eu quero ver o que a Ubisoft tem pra dizer no patch notes, porque, novamente, eu acho que pegaram muito pesado mesmo com ela. Mas, comentem aí se vocês concordam ou discordam do meu ponto de vista, se vocês acham que alguma mudança tá boa aqui, mas outra não, enfim, fiquem à vontade, beleza? Com o Fenrir, pessoal, a situação é mais simples, né? Eu acho que menos Fnats e menos ativações estava no radar de todo jogador, que se propôs a debater o tópico nerf do Fenrir. E, novamente, aquilo que já tá há muito tempo aí, vários meses, que o Ubisoft tem prometido, né? Que estava prometendo, eu acho que isso também era algo que tava no imaginário do pessoal. Só que o lance de não ser mais blindado as suas Fnats, quando estiverem fechadas, esse pega um pouco, tá, cara? E aí eu não falo tanto pro cara que vai meter a fuça com tudo no breu do Fnats, esse cara, ele vai continuar ali se atrapalhando que nem um louco ali no bagulho, provavelmente ainda vai ter muito problema pra achar o Fnats, porque dependendo de onde o defensor ele posiciona, aquilo ali é muito chato de você achar. Mas, por exemplo, pega a Twitch, irmão. Essa sim vai brincar. E aí também já fica um spoiler aí do vídeo de projeções, né? Óbvio, né? Por isso eu acho que o jogador de Fenrir, dado esse contexto aí, dado o que eles estão trazendo pro operador, o jogador de Fenrir, ele vai ter de se reinventar muito com esse nerf, né? Eu já andei pensando e, mano, talvez vai ser mais interessante você sempre manter duas Fnats ativas ao mesmo tempo e duas no bolso, tá ligado? Você mantém duas ali, cobrindo duas entradas, e o resto você guarda com você. Já que você vai sempre manter duas ativações, mesmo se você perder uma ativação, tá ligado? Você vai sempre poder cobrir dois ângulos simultaneamente, e se você perder uma ou outra, você ainda vai poder ter duas no bolso pra cobrir ou outras, ou as mesmas entradas, que for, dependendo da situação, claro. Mas o fato é que o lance de não ser mais blindado dá uma vulnerabilidade mais pra esse cara, principalmente contra drones, né? Eu gostaria que fechado ele tivesse um sistema de HP, do que ser totalmente vulnerável da forma que eles estão implementando. Eu acho que seria uma interação mais legal ele ter um sistema de HP. se custasse ali alguns disparos pra ser quebrado, né? Mas isso aqui é apenas a minha opinião, enfim. Essa, como eu disse ontem, achei bem menos problemática que as mudanças das Solis, mas ainda assim eu quero ver como é que vai se aplicar, apesar de ter esse sentimento de que pode deixar o Predomínio vulnerável se você for atacando todas as suas minas de uma vez. Por isso eu acho que o jogador vai ter de mudar um pouco a sua estratégia, tá? Duas ativadas e o resto você guarda no bolso, e... Meu irmão, reza. Bom, pessoal, esses aqui são os meus pensamentos sobre esses dois operadores num vídeo mais específico, tá? Apenas a minha opinião, não tô me baseando em patch notes nem nada, ainda vamos fazer uma análise de patch notes, até porque temos uma mudança bem interessante que eu vi sobre os arames farpados, que eles vão causar 5 de dano ao você transitar neles, tá ligado? A gente vai ter que ver ali, na verdade, o intervalo e tal, as minúcias, as nuances do bagulho ali. Então vamos ver em próximos vídeos de análise de patch notes e mais alguns vídeos que eu acho que são importantes pra esse momento, belezinha? Bom, comenta aí o que vocês acharam, perdão qualquer coisa, fiquem com Deus, e eu vejo os senhores no próximo vídeo, que eu não sei quando vai sair, mas deve sair depois de amanhã, belezinha, pessoal? Bom, muito obrigado, desejo tudo de bom pra vocês, quanto menos nerf louco possível, adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho